A nossa reportagem fala diretamente aqui da Marachal Rondon. Agora nós estamos na ponte, nesse trecho aqui, onde nós viemos há pouco tempo registrar uma situação de pessoa que estava morando, um casal que estava morando nesta parte aqui do viaduto da Marachal Rondon, que faz o entroncamento com a via da Domingos Sarturi, que vai para a Unesp, aqui a entrada da cidade, pela Marachal Rondon, ali à frente o Vale do Sol, e aqui a entrada de Botucatu. Então a informação que nós temos é que o casal que estava aqui, ele já saiu há um tempo do local, até porque uma pessoa acabou se solidarizando com a situação e cedeu um imóvel para que o casal possa, então, realmente dar continuidade à sua vida. A matéria que nós fizemos deu grande repercussão, é verdade, e a partir daí as pessoas se mobilizaram. Tivemos uma igreja que acabou inicialmente se solidarizando com essa situação, algumas pessoas vieram até esse ponto fazer oração, entrevistar, saber qual estava a situação desse casal, até que esse trecho onde eles estavam, então, foi desocupado. E eles tiveram, então, a sua situação regularizada na questão aí relativa exatamente a ter um local de moradia. Então nós voltamos aqui, sempre os assuntos que chegam até nós, nós vamos acompanhando de forma a dar um retorno, certamente, às pessoas que nos procuram. Então, a partir daí nós fizemos essa reportagem inicial, muita gente opinou, teve crítica, a situação do casal que veio de São Manuel, que acabou tendo problemas financeiros, é verdade? E a partir daí, então, ficaram aqui, nesse ponto que eu estou mostrando. Vieram algumas pessoas, se solidarizaram, como eu disse, e a partir daí, então, uma mulher arrumou um imóvel, que eles estão morando na região de Rubião Júnior. Não quiseram dar entrevista porque, como houve muita crítica, eles acabaram não querendo mais expor a situação, pelo menos, agora, de momento. E a gente espera que o pessoal realmente consiga, agora, ter um ambiente de vida melhor. O rapaz trabalha como catador. Então é isso que nós estamos percebendo, em relação a esse assunto, aqui na cidade de Botucatu. A gente não quer que ninguém durma, realmente, ao relento. A gente viu uma situação, com certeza, uma situação muito parecida, não embaixo de adulto, mas há também duas pessoas dormindo ali, próximo à Praça do Bosque, onde era uma loja de música. Então, nesse frio, as pessoas estão dormindo ali. Nós já avisamos o social, nem sempre as pessoas querem esse abrigo municipal. querem ficar na rua. Mas, tudo isso, a gente vai acompanhando e pedindo a solução também para o poder público e que as pessoas não tenham nenhum problema com relação a realmente ficarem nas ruas. Essa informação que nós temos diretamente da Marechal Rondon, agora aqui deste viaduto que liga, que passa em cima aí, que vai para a Unesp, né? Para o esconder o branco. E também, aqui da Marechal Rondon, o trecho que vai para o setor sul aqui da cidade, Vale do Sol. Um abraço a todos. Até mais. Até mais.